Olha as imagens que você acompanha, inclusive parte do guarda-reito chegou a ser arrancada. Esse carro branco foi parar aí na pista, na ciclovia, né? Que fica ao lado, aí nas margens da rodovia que liga a Goiânia, a cidade de Trindade, aqui na região metropolitana da capital. Aqui o Tenente Reginaldo Rodrigues, ele está comigo aqui, ele do Corpo de Bombeiros, e vai trazer mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Lourdes. Conta pra gente, pessoas ficaram feridas, teve mortes. Conta pra gente como é que foi esse acidente, como é que foi o trabalho de vocês aí. Nós tivemos uma pessoa envolvida que está grave, que era o condutor do veículo, esse veículo branco, um HB20. Dentro do carro do ele estava a mãe dele, sua esposa e sua filha, uma criança. A sua mãe e sua filha foi transportada para o hospital de emergência de Trindade. É estável, só com algumas escoriações. A sua esposa ficou com ele pra acompanhá-lo, sentindo um pouquinho, mas foi transportada, após nós fizermos o... Tirarmos ele da... Estava preso em ferragem, o condutor, com fraturas expostas. Foi atendido pelo SAMU junto com a gente, foi retirado e foi transportado para o hospital de urgência de Goiânia, o UGOL. Agora, pelo que vocês foram informados, o que aconteceu? Foi uma... Eles bateram na traseira de um caminhão, como é que foi? Segundo a informação do motorista, que estava consciente, nós conversamos com ele, e ele disse que estava vindo na pista de rolamento, de velocidade maior, e um caminhão saiu de um sentido da faixa e ele entrou na frente dele. Ele, para não bater, ele tirou o veículo direto, tirou da traseira do caminhão, mas colidiu na traseira de um fiorino, que estava transportando até uns produtos de laticínio, que está derramado pela pista. O veículo dele veio a perder o controle e ele bateu no guarda-rei e foi parar nessa localização aí, praticamente em cima da faixa de ciclista. A tenente, só para eu ter uma noção, esse local fica próximo àquela fábrica de refrigerantes indo para a Trindade, não é isso? Isso, próximo da fábrica da Coca-Cola. Então, na verdade, assim, o veículo estava saindo da região dos bairros e entrando na rodovia quando acabou batendo no caminhão. Não, ele estava indo no sentido Goiânia-Trindade, normal. O veículo que estava na frente dele, um caminhão, como ele estava em uma faixa de alta velocidade, o caminhão estava em uma faixa de baixa velocidade, entrou na frente dele para fazer uma ultrapassagem, ele saiu para desviar e bateu na traseira de outro que estava em baixa velocidade e veio a perder o controle do veículo. Só para você ter uma ideia, nesse lado tem aquela entrada que o pessoal vem lá do lado da fábrica de refrigerantes e tem também aquela entrada que o pessoal vem lá do Jardim do Cerrado, cruza duas pistas ali para fazer o retorno e vir para a Goiânia, não é isso, tenente, também, né? Ou ir para a Trindade, não é? Isso. Olha aí, então fica aí o atendimento do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, tenente Reginaldo Rodrigues. Obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Obrigado, boa tarde. Você viu ali, gente, foi um estrago danado, né? A pista ficou cheia de produtos ali, até porque tinha um veículo carregado com produtos ali de laticínio, né? Então, isso aí é muito perigoso, tem um retorno, tem um retorno ali, tanto para quem está vindo do Jardim do Cerrado para contornar, atravessar a pista que é duplicada e seguir para a Trindade ou também pegar para a Goiânia, né? Então, é bem próximo à fábrica de refrigerantes onde aconteceu esse acidente.